Bom dia pessoal do teste drive on board, recalculando aqui, vamos começar mais um teste aqui pessoal, estamos com o Nissan Leaf, então um carro 100% elétrico aqui, 149 cavalos, 32 kg de torque, um torque bem forte, fazer o teste na cidade aqui pessoal, então a gente mostra como que é o elétrico aqui, então vocês vão ver que é extremamente silencioso, não faz barulho nenhum, tem respostas bem legais, a gente está usando o modo eco agora para economizar um pouco das baterias e nesse uso mais tranquilo ele combina, depois a gente desliga o eco para ter um pouco mais de desempenho, mas nesse uso aqui a gente vê que o carro é muito confortável, eu gostei bastante de como o carro é por dentro, tem aquela direção da Nissan clássica com base base chata, tem uma ergonomia muito boa, eu gostei de como o carro se comporta aí. Quando eu já peguei o carro com 98%, está com 90% agora pessoal, eu andei quase 9 km e gastei aí 8%, então eu quase fiz 1% por quilômetro aí no primeiro contato com o carro, o vídeo teste noturno, a gente ficou fazendo várias largadas, é um negócio meio viciante, mas se você ficar fazendo isso a bateria não vai durar nada, então vamos tentar, aqui a gente tem 100 km para rodar, em 220 km aqui de autonomia, então vamos ver se vai dar certo. Qualquer coisa eu vejo, tem uns carregadores no caminho aí que eu posso usar, espero não precisar usar, mas é um negócio que quem tem o carro elétrico precisa se preocupar, a autonomia é realmente um pouco pequena ainda, no uso real, então você precisa fazer um plano de voo, ver onde você vai, se tem carregador, então é importante ver isso antes para depois vocês não se arrepender né, mas começando aqui o teste, ó, mesmo no modo eco o carro tem um desempenho bem, bem rápido, ó, 100 km já, e a entrega é realmente bem mais lenta né, do que quando a gente está no modo, modo sem ser o eco, modo normal né, um sandeirinho RS aí na frente, o facelift, o facelift, fusquinha verde na frente, domingo sempre você vê uns casos interessantes na rua, ó, elétrico, passamos o sandeirinho, ó, fusquinha acelerando já, ó, 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 ó E aquele negócio, pessoal, eu falei, o 0 a 60 desse carro é muito forte. Então, você, na cidade você anda mais nas velocidades baixas que o carro se mostra mais forte, né? Olha o cinderinho passando de volta. É, eu preciso poupar um pouco de bateria aqui, senão vai dar ruim. Mas, olha, um rodar extremamente silencioso, muito confortável. Mas, confesso que deixa um pouco tensa a questão da bateria ainda. Acho que... É um ponto que os carros elétricos ainda tem muito a avançar, né? Essa questão da autonomia, bateria. Você ainda carrega, sei lá, 500 quilos pra rodar uma autonomia relativamente pequena, né? Ainda mais se for num uso mais extremo, assim, acelerando. Ao passo que o carro a combustão, putz, mesmo andando forte, um tanque ainda dura muito, né? Então... E você recarrega rápido, né? Então, são problemas aí. Nada, pessoal, é só benefício. Benefício, tudo tem benefício e prejuízo, né? Então, você tem que sempre avaliar o carro elétrico também. Tem muita coisa legal do carro elétrico, mas tem muito problema também. Ainda mais uma tecnologia relativamente nova, né? Você, geralmente, tem mais problemas. Mas, olha, pessoal, um rodar aqui absolutamente confortável. Bem interessante. Olha, agora a gente tá num... A gente tá fazendo uma média agora de 4 km por kWh. É o consumo aqui. Tem a multimídia aqui. Parece um pouco antiga até a multimídia, com essa... Não aproveitando a tela inteira, né? Mas, sincronizou. Sincronizar fácil aqui com o meu celular, que é Apple, né? Então, eu tô usando o Apple CarPlay aqui, não há boas. Olha, o carro tem sempre parado. Precisa checar, né? A pior coisa é você descobrir no pedágio, que não tem. Olha, estamos no modo Eco ainda, pessoal. Eu tô... Passar umas 60 aqui, ó. Olha a retomada do carro elétrico, muito legal. Olha, mesmo no modo Eco, ó. Rapidamente, você já... Tá rápido aqui. E, pessoal, aparentemente, o consumo aqui tá um pouco mais civilizado, né? Porque, ó, agora a gente já rodou 15 km e gastamos... A gente rodou mais 8 km e gastou 3% de bateria. Então, em relação ao consumo que eu tava fazendo antes, melhorou. Então, é... Que realmente gastar 1% por quilômetro quando você tá acelerando tudo é meio preocupante, né? O carro vai rodar 100 km, só. E é o que eu precisava rodar, então... É sempre esse receio, ó. Mas, ó, pessoal, o carro, ele tem esse modo... O e-pedal, que eu não tô usando agora, porque o e-pedal, ele tira um pouco o efeito da banguela, né? Então, você... Ele breca mais o carro, ó. E tem o modo B também, em vez de Drive B, que ele força mais ainda o freio motor. Talvez seja legal em estrada de serra, né? Daí eu vou testar. Olha, eu acho que eu vi um i3, um irmão elétrico também, ó. Vamos... Vamos ver. Passando esse radar, eu dou uma aceleradinha. Aí, tento chegar ali. Ó, ó a retomada, como é forte, né? E eu lembro que... Cadê? Ó, o carro bem forte. E daí é interessante que você vê no... Tem um mostradorzinho aqui, que você vê como que tá a média de consumo de combustível. Desculpa, a utilização de energia. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, ó. Aqui. Ó, velocidade. Pressão dos pneus. E aqui, o que usa de combustível. Acho que vocês preferem velocidade, né, pessoal? Depois eu vou vendo o consumo. Mas, ó, pessoal... O carro tem... Quando você acelera, ele dá uma... Ele tem um desempenho realmente... Motor forte, né? Tem muito torque. E você consegue ultrapassar um pessoal bem rápido, né? Vou aproveitar que tá vazio aqui, ó, essa faixa. Ó, parou em 150. Então, imagino que seja a máxima do carro. Tamo no modo Eco. Talvez em... No outro modo vá mais forte. Mas a gente vai saber. Daí a gente vê no próximo vídeo. Teste em rodovia aí. Daí eu desligo um pouco o Eco. A gente vê o carro. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço aí, valeu. E vamos pra depois mais um vídeo aqui com o Nisselife.